Querido Deus, mais uma vez nós estamos aqui para buscar a Tua presença. Estamos com alegria, Te adoramos, Te louvamos, Te engrandecemos, Te agradecemos mesmo, Pai. O Senhor tem sido tão maravilhoso. Deus querido, pelo sangue de Jesus, agora com muita humildade, sonda-nos. Pedimos a Tua misericórdia, Tua misericórdia, Tua compaixão, Tua piedade. O Deus perdoa toda a incredulidade, o medo, a ansiedade, tudo aquilo que tenta, através da carne, contra a nossa alma. Todo o ataque via carne, meu Deus, também mágoas, ressentimento, inimizade, desprezo. Meu Pai, sonda o nosso coração e nos ajuda em nossas fraquezas. Toda a impureza, mundanismo, carnalidade, tudo aquilo que não Te honra, que não é do Senhor. Perdoa-nos e purifica-nos agora, porque nós precisamos da Tua purificação. E pelo Teu bom Espírito, nos reveste agora, pela Tua presença, da fé, do amor, do fruto do Espírito. Para orarmos a oração, é que o Senhor nos ajuda. Porque o Senhor é o autor e consumador da fé. É por causa da Tua presença que conseguimos crer, sem duvidar. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tenho certeza que o pecado confessado, com a intenção de abandonar, né Pai? Provérbios 28, 13. O Senhor dará misericórdia. Tenho certeza que neste momento, além de purificados, estamos fortalecidos pelo Senhor, o qual nos ungiu, nos enviou. Estamos aqui com muita alegria, Pai. Sabendo que as sementes proféticas da nossa oração, o Senhor disse, naquela hora não sereis vós, mas é o Espírito Santo que fala através de vocês. É o Senhor, meu Pai, comunicando principados e potestados, como diz Efésios, capítulo 3, versículo 10. Nesses momentos, meu Pai, onde o Senhor coloca luz, fogo na nossa voz, virtude, e vai quebrando pela unção todo julgo, todos os efeitos da queda, por onde quer que esse rio passar, tudo sarará, sarará. O Senhor disse, meu Pai, que rios fluiriam do nosso ventre. Meu Pai, eu creio nisto. Eu creio no Teu Espírito Santo, um rio de fogo, meu Deus, desfazendo agora com toda a obra do inimigo. Foi o Senhor que nos ungiu e nos enviou para curar os enfermos, libertar os cativos, né? Por a mão sobre as pessoas, elas ficarem cheias do Espírito Santo. Deus, como é maravilhoso, muito pode a oração no nome de Jesus, pelos méritos de Cristo, com a fé que vem pela Tua presença, o Teu amor. Meu Deus, é pela graça que podemos reinar em vida, imagem, semelhança e domínio. É a Tua graça que nos capacita a realmente conseguir Te servir, né? A palavra diz, retendo a graça lá em Hebreus, através da qual possamos servir a Deus agradavelmente, em santo temor. Deus é maravilhoso realmente, porque a Tua graça vem para nos ajudar, a sermos bem-sucedidos, seremos guiados em triunfo sempre. Certamente que a Sua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Sabemos que a lei estava enferma pela carne, e agora o Senhor vem, ô maravilha, para que nós possamos ser realmente vitoriosos, mais que vencedores, neste empreendimento que é do Senhor. Assim como o Senhor foi com Moisés diante de Faraó, o Senhor é conosco neste momento, nessa empreitada, meu Deus, estamos juntos contigo, vivendo isto que o Senhor disse, orando por todos. Em primeiro lugar, intercedendo, como diz 1 Timóteo capítulo 2, estamos aqui, Senhor, motivados para orar, porque sabemos que o Senhor confirma. A palavra não voltará vazia. Sabemos que diante da Tua face estamos orando, um Deus interessado, envolvido, um Deus cheio de misericórdia, compaixão e piedade, um Deus que tem poder onipotente para cumprir todas as Suas promessas. Não é nada difícil para o Senhor. A Tua presença, certamente, está agora, meu Deus, cooperando conosco, nos ajudando, realmente, a vermos, ou com certeza, na sequência, fruto dessas orações. Não é em vão, meu Deus. Nós não estamos buscando à toa. Foi o Senhor que nos ungiu para isto. Oh, glória a Deus. É o Teu santo nome, produzindo fruto. A Tua palavra diz em Provérbios 12, 17, que é aquele que fala a verdade, manifesta a justiça, faz aparecer essa luz que destrói as obras das trevas. Meu Pai, é agora. Aonde está chegando essa oração? Está chegando um novo tempo, um novo visível, porque a Tua palavra produz, com certeza, um novo cenário neste momento profético. A Tua graça bendita, meu Deus, cooperando conosco, certamente, nós, na glória, veremos, né? Quanto fruto aconteceu agora, enquanto nós estávamos orando. Oh, aleluia, santo, bendito e exaltado. A Tua bondade, onipotente, desejosa de produzir o bem. Por isso que o Senhor nos ungiu, né? Tua palavra diz em Isaías 60, que o Senhor nos manda a levantar e resplandecer. Oh, glória a Deus, que a luz do Senhor vai brilhando sobre nós. Em Isaías 61, diz que o Senhor nos ungiu para isto. Para libertar, curar, trazer um povo para o Senhor. Meu Deus, bem disposto. Povo que larga os ídolos, né? Pecado, mundanismo, carnalidade. Um povo que realmente se volta para o Senhor de coração. Vamos gerar uma safra de crentes que sejam cheios do Espírito Santo, cristãos que permanecem, que realmente valorizam o Senhor, né? Ou como é bom ver isto. Uma safra de amigos, né? Vidas transformadas. Mais e mais. O Senhor disse, edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É neste momento agora, Pai. É fogo, é unção, é libertação. Batismo com o Espírito Santo, dons excelentes, fruto do Teu Espírito. É agora que a Tua luz divina entra neste lar, dissipando todas as trevas, tudo que estava ali, Pai, cadeias, correntes e grilhões. É agora que a Tua luz divina fluindo através da nossa oração. Meu Deus! Tua palavra disse, quando aquela mulher acendeu a luz, ela achou a dracma perdida. Meu Pai, quando nós estamos na Tua presença, nós percebemos tantas áreas da nossa vida que podem ser restauradas, restituídas, fortalecidas. Meu Deus! É coisa bonita, é coisa maravilhosa a operação do Senhor em nossas vidas. É o Teu nome, meu Deus, sendo glorificado. Agora estão caindo, meu Deus, todas as obras do inimigo, sendo desfeitas, torradas, sapecadas. É a Tua luz brilhando, o inimigo fugindo, assustado, Senhor. É o território do Senhor agora, aonde havia falta, né? Doze cestos cheios. Aonde havia, meu Deus, doença, dores, inflamações, a cura divina, a consolação, meu Deus, a cura na alma. Aonde havia, meu Deus, trevas, haja luz. Aonde, meu Deus, essa família estava se desentendendo, era vício. Agora está havendo salvação, restituição. É, Deus querido, é muito bom orar, porque sabemos que o Senhor está operando agora. Há uma conexão contigo neste momento profético. Neste momento onde a sua unção está quebrando, 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 quebrando cadeias em nome de Jesus. A Tua presença vem para decidir, né, meu Pai? A Tua presença vem agora, essa confirmação soberana. Meu Deus, é lindo demais ver que o Senhor está nos ajudando a não apenas orar, mas ver fruto, né? O Senhor disse que se nós permanecemos em Ti, daríamos muito fruto, fruto que permanece. Ou neste momento de transladação, de cura, de libertação, de consolação, de edificação, né, de exortação. É o Senhor trabalhando em nossos corações, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nos ajudando a crer, a confessar, a falar sem duvidar. É o milagre da fé em ação, uma fé que não é morta, uma fé frutífera, bíblica. Uma fé realmente que nasceu pela Tua presença extraordinária, meu Deus. Neste momento, o que está acontecendo é realmente da Tua presença em nossas vidas. Estamos tão agradecidos, meu Deus, Te adoramos. Olha aqui o nosso coração também para ser transformado neste momento profético. Olha aqui as nossas vidas em Tuas mãos maravilhosas. Meu Deus, como barro na mão do oleiro, transforma agora. É uma nova etapa, um novo nível, com certeza. Momentos aonde o Senhor está confirmando. É agora, meu Pai. Essa oração terá, com certeza, testemunhos. Vai haver muito fruto, porque é contigo, meu Pai. Tua palavra diz onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome. Estou ali, no meio deles. Santifica o Teu nome, Pai, exalta o Teu nome, engrandece o Teu nome. Faz com que essas pessoas não apenas sejam curadas, abençoadas, mas elas percebam que foi o Senhor Jesus Cristo e que elas se voltem a Ti, né? Em recompensa, sim, correspondam. Que elas se voltem a Ti, que elas se interessem pelo Senhor. Te sigam, né? Até o final. Oh, que vida maravilhosa. Uma vida tão abençoada. Em nome de Jesus. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Amém.